Olha, o Rio Parnaíba em Luzilândia e o Rio Maratauã no município de Barra subiram de nível e ultrapassaram a cota de atenção. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo agora aqui no estúdio o gerente de operações da defesa civil de Teresina, Marcos Rolf. A gente está passando por um processo bastante difícil, tem aumentado bastante as chuvas aqui no Piauí, em Teresina, e esse nível tem subido bastante. É assim, dê um alerta, um alerta importante. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia Juliana, bom dia a todos. Essa preocupação, essa chuva já estava esperada já para esse mês, final do mês de fevereiro com o início do mês de março, que era para ter começado o início do ano, mas o tempo adiou um pouco a chuva. Mas a Prefeitura de Teresina está preocupada com essa situação. Hoje mesmo nós temos uma reunião do comitê de emergência, esse comitê toda semana a gente se reúne. Se houver uma necessidade, a gente se reúne, é extraordinário. E para que? Para que a gente faça o alinhamento com todas as secretarias. Então, no momento que o rio está subindo, no momento das chuvas, que ocorreu inclusive semana passada, ali na região do Pedro Baus, nós tivemos que retirar algumas famílias. A equipe está em alerta, está preparada para qualquer situação, se houver. O rio subiu, já estamos na cota de atenção, pode ser que ele entre na cota de emergência. E essa cota de emergência, aquelas famílias que vivem no entorno do rio Puti e Parnaíba terão que ser retiradas. Gerente, o senhor falou desses riscos que podem acontecer aí, então, de transbordar, vamos dizer assim, esses rios, né? Mas, nenhuma ação prévia precisa ser feita com essas famílias? É, nós fazemos o monitoramento durante todo o ano. Quando chega próximo o período chuvoso, aí a gente intensifica. Sábado, agora, eu estive fazendo um percurso entre o rio Parnaíba e o Puti e verifiquei que realmente ainda existem muitas famílias. A gente pede aquelas famílias que saiam, porque muitas só saem quando a água chega. E isso prejudica o nosso trabalho, porque são muitas famílias que moram ali. Então, a gente tem que retirar imediatamente umas por água e outras por terra. Então, para isso, a gente faz esse monitoramento durante todo o ano e sempre orientando a família. Então, se houver uma necessidade, nós temos até o número 199 para que comunique para a gente e a gente acionar a equipe de trabalho da prefeitura. A gente falou aí dos níveis do rio Parnaíba em Luzilândia, Maratauã em Barras, mas em relação ao rio Puti e o Parnaíba aqui mais próximo da capital, nas outras regiões, a gente deve, então, se preocupar esse nível. Como é que ele está atualmente? O rio Parnaíba, a velocidade dele é diferente da do rio Puti. É impressionante até porque é importante que a gente veja. Eu fui ver pessoalmente, peguei o barco, fui ver pessoalmente lá dentro do rio a velocidade que o rio Puti está sobre o Parnaíba. Porque muitas vezes, na maioria dos casos, o rio Parnaíba não deixa o Puti entrar com tanta velocidade. Então, o rio Puti está subindo mais do que o rio Parnaíba. Isso porque estão também segurando a água da barragem lá em cima. A nossa preocupação é se soltar a água da barragem e se encontra aqui com o rio Puti, que o rio Puti é um dos afluentes mais importantes do rio Parnaíba. Lá na frente, como você falou, encontra o Maratauã que também é muito forte. Então, isso preocupa a gente e pode subir rapidamente ali. A gente vem monitorando através do Instituto de Meteorologia, a Chess também manda informações para a gente. E a gente, a qualquer momento, a gente pode dar uma situação de emergência, uma situação de alerta para toda aquela população que ainda resiste em morar ali próximo do rio. Olha, para essas famílias que vivem nessas situações, a gente pode acalmar elas, então, nesse momento, em qualquer possível emergência que possa surgir? É, a gente pede, nas nossas visitas nessas áreas de risco, a gente pede sempre que fique atenta. Hoje, todo mundo tem um celular, fique atento às informações. Se houver que soltarem a água lá na barragem, ela vai ter um tempo aí de aproximadamente 36 horas, 24 horas para chegar aqui até Terezinha, dependendo dos afluentes. Então, fiquem em alerta e liguem para o 99, porque a gente tem que receber essa informação, essa intimação, para que a gente possa acionar a equipe de trabalho. Tá ok. Então, a gente agradece a participação aqui do Marcos Rolfo, ele que é gerente de operações da Defesa Civil de Terezinha. Muito obrigada pelos esclarecimentos, a gente deseja um ótimo dia. Muito obrigado.